Oi, titias! Oi! O que você tá comendo? Macarrão! Eu tô brincando, ó! Você tá brincando? Tá brincando com a Juju? E eu tô aqui, tarde e noite! E amanhã é dia do quê? Olha aqui! Sua escola! Sua escola saiu da greve! Saiu? Saiu! Eu tô de férias! Hoje é o último dia de férias, né? E ela tá papando um macarrãozinho saudável! E eu tô assistindo Patrulha Canina, mamãe! Ah, Patrulha Canina! Muito bem! Eu ganhei do tio Nico! Ah, é? É! Que legal! O que mais você ganhou? Muitos presentes, né? Né! Muitos presentes! Esse aqui a gente comprou no shopping! Compramos no shopping? Uhum! Hum! Que delícia! Agora ela vai terminar de comer, tá? Eu comprei o Johnny e Johnny! O Johnny e Johnny! Ela vai terminar agora de jantar, porque amanhã é dia de escola, a gente tem que acordar bem cedo! Eu vou guardar muito rápido! Tá! Senão vai perder a hora da escola! Isso! A gente vai organizar a sua mochila, a sua roupinha... Vamos... Nós vamos rápido! Isso! Muito rápido! A gente vai organizar a sua mochila, porque amanhã a gente tem que acordar muito cedo! Né? Tá bom! Tá bom? Vamos devagar, senão o dente vai doer! Ah, o dente dói quando a gente come rápido? Uhum! Então tá bom! Então pode comer devagar, tá bom? E nós a gente vai no dentista! Tem que ir no dentista? O dentista faz o quê? Arranca o dente e... Arranca... E bota o dente limpinho aqui! Ah, ele arranca o dente e põe o dente limpinho? E bota o dente no travesseiro para achar uma fada e levar o dente em banho da sua moedinha para comprar um presente para o papai, para mim e para a mamãe também! Nossa! Com uma moeda você vai comprar um presente para mim, para o papai ou para você? Aham! Poxa, que legal! Você pensou em todo mundo, né? Quando cair o seu dentinho, a gente vai colocar ele então debaixo do travesseiro para a fada do dente! Tá bom? A fada do dente existe! Ela existe? Uhum! Ai, que legal! Ela guarda! É, ela! Ela tá guardando os brinquedos, viu só? Então tá? Eu acho que foi menininho o que fez aí! Ah, foi? Uhum! Então tá bom! Então dá tchau para assistir e vamos terminar de jantar! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! A dona é uma organizada nas coisinhas que ela vai levar amanhã para a escola, separando o uniforme. Por enquanto o uniforme é o mesmo do ano passado, ela vai ganhar mais uma leva de uniformes, já tá até na escola, é só eu retirar. Então amanhã ela vai com a camisetinha, vai com o short, porque tá bem calor aqui, né? É a meia, que também faz parte do uniforme, e o tênis novo. Eu já mostrei aqui no canal, né, o dia que a gente comprou Tênis preto, básico mesmo, né E ela vai usar essa mochila aqui, que a Patrícia deu Que é a seguidora querida aqui do canal Um beijo, Patrícia, pra você Essa mochila era da filha dela, da Isa Então a Alice vai usar, porque a escola quer que seja assim De costas e não de carrinho Como a mochila da Alice não tava assim muito legal Aí eu vou acabar usando essa que é nova E ela gostou bastante Aí dentro da mochila, eu vou mandar uma escovinha de dente Com a capinha protetora Só faltou a pasta de dente que eu vou comprar e vou deixar lá na escola amanhã Que eu esqueci de comprar, por incrível que pareça Vou deixar essa caneca aqui dentro da mochila Que elas pedem, né, uma caneca plástica pra criança beber água Pra não ficar utilizando copinho descartável, né A criança ela bebe na própria canequinha Já coloquei o nome dela aqui embaixo Vou deixar um pentezinho, embora não tenha um pedido, né Pra se precisar pentear o cabelinho dela E uma roupinha reserva Então aqui dentro tem uma camiseta branca Tem um shortinho avulso Uma calcinha e uma meia Se precisar, né Então eu vou deixar assim por desencargo, né Acontece às vezes de sujar Ou molhar a roupa Enfim Então é sempre bom deixar dentro da mochila E agora eu preciso comprar um caderninho pra servir de agenda Na verdade, são folhas do ano passado De uma agenda que eu vou encadernar Que eu vou encadernar pra servir como agenda dela esse ano Depois eu vou mostrar pra vocês e vocês vão entender melhor Só vai ficar faltando isso aqui mesmo Mas é basicamente isso que eu vou colocar dentro da mochila dela Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Então, a greve não acabou não, mas os professores resolveram voltar e eu tô muito chateada que eles não conseguiram os direitos que eles queriam. Tanta luta, tanto tempo parado por nada, né? Esse país é uma vergonha mesmo. Olha, vocês que estão assistindo fora daqui, olha a melhor coisa que vocês fizeram é ter ido embora porque esse país tá perdido. Terrível, né? Bom, deixa eu ir aqui, o carro tá andando, daqui a pouco eu volto. Chegamos! Vamos! Vamos pra escola? Então solta o cinto. Precisando trocar essa cadeirinha dela. A cara de inchada da pessoa, né? Dormimos um pouquinho tarde ontem, a Alice demorou muito pra pegar no sono até ela entrar nessa rotina e eu também, né? Vai demorar um pouquinho. Bom, já tem pais ali dentro da escola, a gente vai entrar, são 10 pra 7 agora, até que a gente não pegou muito trânsito, né filha? Nem. Viemos bem. Segunda-feira não tem tanto trânsito, o que tem trânsito é de terça. Eu não sei o que acontece, que terça-feira o trânsito é bem pior do que segunda. E, bom, vou deixar a Alice aqui em casa, aqui em casa é ótimo. Aqui na escola, vou voltar pra casa e eu vou levar o carro pra ver o ar-condicionado que não tá gelando, não tá legal. E depois eu volto pra pegar ela. A menina vai mudar de escola. Ah, vai mudar de escola, filha? Vai. E é isso. Aí eu vou deixar ela aqui, tô super ansiosa pra ver como vai ser o primeiro dia de aula. E ela tá super animada, né meu amor? É. É, manda beijo pra assistinhas. Deixa eu levar ela lá. Tchau! Foi muito legal, foi? Olha aqui pra mamãe. Olha aqui, conta pra mamãe. Hã? Você gostou muito da professora? E os seus amiguinhos novos? Também! E ó, você comeu tudo? Hum. O que que tinha de almoço? Arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e ovo. É o cardápio de segunda-feira, né? E de lanchinho, o que que tinha de lanchinho? Bislaguinha. Bislaguinha, que delícia! Que mais? E o que você bebeu? Conta pra mamãe. Força! Força! O que que você bebeu? Leite de chocolate! Ih, tá no seis, tá subindo. E você brincou no parquinho? Não. Não? Não tive a areia. Não foi na areia? E você foi na casinha? Não. O que que você fez? Você fez atividade? Ai, mamãe, parou no nosso. Parou no 15. Daqui a pouco ele vai descer. Fica olhando. Fica olhando? Não tão perto. Hein, meu amor? Você fez atividade? Fez? É uma brinca de maçã. De maçã. Eu vi que sua blusa tá suja. Que mais, mamãe? Ai, tá descendo. Tá descendo. Que legal. Olha quem tá dormindo dentro do carro. A gente veio aqui ver o ar-condicionado. E a Alice apagou no carro. Tá bem cansadinha. A gente tinha umas coisas pra resolver na rua. E agora ela tá aqui. Bem cansada. Bom, eu queria mostrar pra vocês também. Uma comprinha que nós fizemos na farmácia. Que nós vamos, nesse final de semana. No carnaval. Nós vamos pra praia. Meu marido não conhece as praias ainda de São Paulo. Então, nós vamos. Eu tô super, super, super ansiosa. Vou gravar tudo pra vocês. Tá? Vai ser a primeira vez que eu vou pegar a estrada com o carro. Tô mega ansiosa. Depois eu conto pra vocês como foi. Tá? É... Precisei comprar um outro shampoo pra Alice. Porque o shampoo dela começou a irritar a cabeça dela. Ela começou a ficar com muita, muita, muita coceira. Deixa eu até pegar pra mostrar pra vocês. Mostrar a marca. São esses aqui. Da marca Baruel. Da Disney, né? Frozen. É... Ela usa há muito tempo. Há anos, eu diria. E nunca deu problema. Eu acho que agora começou a dar porque o couro cabeludo acostumou. Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Ela coça a cabeça que parece que vai arrancar o couro dela. Então, eu tive que trocar porque não tava dando certo. Eu cheguei até a pensar que ela estava com piolho de tanto que ela tava se coçando. Aí, eu comecei a olhar a cabecinha dela pra ver se tinha e não encontrei nada. Ele só tava irritado. Então, eu resolvi suspender o uso do shampoo. E eu sou apaixonada por ele. Eu nunca tive problema. Mas, eu não sei o que aconteceu que deu uma reação alérgica na Alice. Então, eu tive que cancelar. Aí, eu comprei esses dois aqui hoje. Da Hello Kitty. Dessa marca aqui, Betula. Cosméticos. É original mesmo, né? Da Hello Kitty. Da Sun Hill. Gente, olha quanto que eu paguei. R$10,50 no shampoo. E R$10,80 no condicionador. O que que acontece, gente? Eu me apaixonei. Eu me apaixonei por esse shampoo. Ele é muito cheiroso. Gente, muito, muito cheiroso mesmo. Nossa, o cabelo da Alice ficou super lindo. Cheiroso, macio. Nossa, perfeito. Esse daqui é pra cabelos finos e claros. Mas, tem outros também. Pra outros tipos de cabelo. Eu comprei esse daqui pra cabelo claro, né? Porque a Alice tem o cabelo bem. Bem loirinho. Então, vamos ver se vai ser bom pro cabelinho claro dela. A minha primeira impressão dele foi ótima. Eu super recomendo. Muito bom. E não deu coceira. Isso que mais importa. Tá? Então, esse é aquele shampoo que a gente compra pela embalagem. Pra fazer o teste. E que depois dá certo. Tá? Recomendo pra vocês. É... Comprei também... Esse lencinho umedecido aqui. Eu não uso mais na Alice. Na verdade, vocês não vão acreditar. Eu comprei esse lencinho pra deixar no carro. É... Nossa, R$5,50. Achei super barato. E a toalha. É toalha. É... Não é lenço umedecido. Aqueles que é de TNT. É toalha. É grossinho. Muito gostoso. Sensitivo. Isso aqui é mais pra limpar a mão. Limpar o rostinho da Alice no carro. Enfim. Pra deixar no carro. Tá? Comprei esse protetor solar aqui da Nivea. Eu paguei, acho que R$48. Não tenho certeza. Fator R$60. Eu queria mais. Eu queria R$70. Mas acabei pegando esse. Vamos fazer um teste. Né? E depois eu conto pra vocês o que eu achei. Tá? Esse daqui é pra criança. Pra brincar na água. Enfim. Na última vez que nós fomos pra praia. Com meus padrinhos. A Alice usou o fator 30. E ela ficou super vermelha. A pele dela ficou super irritada. Então, quer dizer. Nunca mais eu passo fator baixo na Alice. Então, é de 60 pra cima a partir de agora. Né? Então, nós vamos utilizar esse daqui. Depois eu conto pra vocês o que eu achei. E esse daqui foi pro meu marido. Foi um shampoo. Shampoo de homem, né? De caspa. Icicu. Mental. Da Clear. É a primeira vez que ele compra. Vamos ver. Vamos ver se é bom. De 400ml. Não sei quanto foi. Tá sem preço. Não sei quanto que foi, não. Tá? E é isso. Essa foi a nossa comprinha de farmácia. Não reparem a cara de cansaço da pessoa. A essa hora. Já são 15 pra 6 e eu tô morrendo de sono. Nossa, agora que eu parei um pouquinho. Nossa, muita coisa pra fazer hoje durante o dia. Muita coisa pra resolver na rua. Mas agora chegamos em casa, né? Quer dizer, estamos bastante tempo em casa já. Mas eu tô bem cansada. Bom, a escola da Alice foi tudo bem. Foi super tranquila. Ela gostou bastante de voltar. Como era de se esperar, ela ficou um pouquinho cansada, irritada, né? Porque ela ainda não entrou no ritmo. Mas ela não tem problema em acordar cedo. Ela acorda super bem, animada e tudo. E... Ela só ficou um pouquinho irritada porque ela tá cansada. Ela tá se adaptando ainda, né? Assim como eu, né? Mas como eu tô tomando meu chazinho. Meu chazinho da Herbalife, ele me dá mais disposição. Me perguntaram sobre o chá da Herbalife. Depois eu falo pra vocês, tá? Melhor. Vou fazer depois um outro vídeo falando sobre essas coisas. É... Então, hoje provavelmente eu, ela, meu marido, vai todo mundo dormir cedo, né? Tá todo mundo bem cansado aqui hoje. Então, foi tudo bem. É... Como eu tava dizendo, a greve continua. Mas os professores voltaram. Se solidarizando com nós, os pais, né? Então, vamos ver. Essa semana, não sei se ainda vai ter bailinho de carnaval. Se vai ter alguma coisa. Mas eu acredito que sim. A escola sempre tem alguma coisinha. É... E é isso. Sem grandes novidades pra contar pra vocês. Eu vou finalizando o vídeo por aqui hoje. É... Qualquer novidade eu volto pra falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu tô bem atrasada nos comentários. Eu preciso responder. É... As dúvidas, todas as perguntas que vocês deixaram nos comentários, eu preciso responder. Porque eu tô bem, bem, bem atrasada mesmo. Tá bom? Vou finalizando o vídeo aqui hoje. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Que... Que...